Música Fala galera, todo mundo na paz do Senhor Galera, hoje eu vou estar fazendo um vídeo para vocês aí É... Contando para vocês aí o que aconteceu comigo durante essas três semanas que passou aí Foi uma semana muito triste para mim, mas graças a Deus no final eu fiquei feliz, tudo deu certo Eu não postei vídeos aí porque estava passando uma perrenga braba aqui Mas graças a Deus, tudo deu tudo certo Hoje também tive uma notícia boa, graças a Deus Então tudo melhorou, graças a Deus, né? Passou É o seguinte galera, eu vou explicar para vocês a Queen, que está aqui Queen se machucou, né? Brincando com a Roxy Ela primeiro tinha machucado a patinha dela Vou tentar baixar aqui para vocês estarem vendo direito Aqui ficou melhor Ela machucou a patinha da frente E eu dei um remédio para ela para estar cortando a dor e tudo, né? Porque ela é uma menina, lembrando vocês, ela só tem cinco meses, né? Vão estar fazendo seis meses agora, mês que vem No começo do mês Estão lá brincando, lá Uma puxando o negócio da outra Então o que aconteceu? A Queen machucou a patinha da frente Eu dei remédio para ela para cortar a dor, para ela ficar tranquila, né? Pensei que só tinha torcido a moequinha e tal Beleza, aí eu dei o remédio por três dias E ela ficou tranquila, normal Mas o remédio era para a dor, né? Para tirar a dor dela E deu tudo certo, né? Durante esses três dias Aí quando foi um dia de manhã Eu solto elas de manhã para elas correr Fazer xixi, correr, brincar E tinha dado uma neve, galera braba E eu não sei o que aconteceu Eu sei que ela correu Ela passou pelo cantinho lá Lá do meu quintal E eu acho que ela escorregou Não sei o que aconteceu Que eu não vi Eu estava colocando comida nas vasilhas delas Então eu só vi quando ela voltou Já puxando a perna de trás E eu fiquei muito preocupado Falei, meu Deus, aconteceu e tal Aí o que eu fiz? Continuei dando remédio para a dor O remédio só que estava fazendo Era tirando a dor Mas não estava Não ia resolver o problema dela, né? Então aconteceu Quando foi um dia Eu levei elas para tomar banho E ali do lado Aqui do lado da minha loja E lá tem vários cachorros Tinha a Vox lá também com ela Que ela fica brincando o tempo inteiro Igual vocês estão vendo aí E o que aconteceu? Ela forçou muito Brincou, correu, correu Você sabe como é que é Né? Esse tipo de cachorros Não tem dor Não sente dor, né? Tipo assim, sente dor Só quando o trem está na pior Então elas brincaram e tal Tomou banho, né? Beleza Eu gosto de dar banho nelas De 15 em 15 dias E aí o que aconteceu? Eu peguei E fui embora para casa nesse dia Botei elas dentro da jaula delas lá Da casinha delas E fui dormir e deixei elas tranquila Quando foi no outro dia, galera De manhã que eu acordei Para ir para colocar as luzes lá de fora A Queen estava prostada dentro da gaiola dela Tremendo de dor Sabe? Chorando de dor Eu fiquei apavoradíssimo Isso era umas 7 horas da manhã É... Eu liguei para um colega meu O Felipe, né? Lá de Goiânia Que é um veterinário Que cuida do toco O Felipe falou Olha, Maurício, pode ser isso Pode ser aquilo Mas a gente nunca vai saber E tal Eu não estou aí para saber Fica difícil eu te falar Mas pelo sintoma Pode ser isso E isso aqui O que eu fiz com o Rick? Levei ela para o veterinário Cheguei no veterinário É 8 horas da manhã 8 e meia eles abrem Eu cheguei lá E era 8 horas Aí já tinha a dona Estava lá e tudo Eu fui pedir Ela falou Você podia atender ela Porque está difícil E tudo, né? Está sentindo muita dor Aí levou ela lá Para dentro da salinha É... Já deram uma injeção Na via dela Para cortar a dor dela E... Começou a fazer todos os exames, né? Fizeram exame de... De sangue É... Raio-X É... Ultrassom Fez um monte de coisa, galera E não ficou nada barato Mas tudo bem Dinheiro não tem problema Eu só estou explicando para vocês aí Que... Né? Que... É caro as coisas aqui para o cachorro Então o que aconteceu? Elas como é que elas estão brincando agora Aí o que aconteceu, galera? A Queen... A Queen, né? Ficou internada lá Né? Foi o que aconteceu com ela Ficou internada Ficou o dia inteiro Numa sexta-feira Eu tive que vir trabalhar Deixei ela lá E voltei para buscar ela Já era oito horas da noite A dona teve que voltar para mim Abrir lá Para pegar ela Porque... Já tinha todo mundo embora E eu tinha pegado um tráfico, né? E graças a Deus, né? Eles fizeram os exames Eles fizeram os exames Deram tudo para ela e tudo E contornou a dor dela Mas não ficou sabendo o que ela tinha Não sabia o que ela tinha Aí quando foi no sábado Eu liguei para lá Para saber o resultado do exame de sangue Porque eles tinham feito o exame de sangue Para ver se ela tinha... Se ela tinha algum... A doença de carrapato, né? Eu fiquei até achando que poderia ser Eles acharam também Poderia ser a doença do carrapato Mas não foi também, graças a Deus Então o que aconteceu? Ela por ter machucado a pata da frente E machucado a pata de trás Ela ficou sem balanço Ou seja, ela ficou sem... Não podia ficar em pé Então eu fiquei apavorado com isso Aí como eles não descobriram Eu fiz o que? Levei ela no hospital aqui De emergência aqui dos Estados Unidos De cachorro Eu queria até ter feito o vídeo para vocês, galera Mas eu vou falar, viu? Foi um sofrimento, né? Eu fiquei muito triste, muito preocupado Minha cachorra passando dor Foi foda Mas graças a Deus Deu sempre presente Aí o que aconteceu? Eu peguei Levei ela lá Ela ficou lá das 4 horas da... Não, das 2 horas da tarde Até as 7 horas da noite 7 e meia mais ou menos O que eles fizeram? Eles me deram remédio Para anti-inflamatório, né? Ela estava... Não, ela estava com infecção Mas eu não sabia a infecção que era Então a infecção foi o seguinte Por ela ter machucado a pata de trás Machucou muito Então aquilo ali criou uma infecção Que lançou para o sangue dela Então eles descobriram isso E me passaram remédio E falaram para mim Que ela tinha que ficar de repouso total Não podia brincar Não podia nada Por pelo menos umas 2 semanas Mas já deu uma semana Graças a Deus Ela está boa Então ela está brincando Com a Rock sempre Então está ótimo Então aconteceu Ela ficou no medicamento Vou mostrar para vocês aqui O medicamento dela Sempre estou dando agora Também comprei outros remédios Também para esticulação Para juntas Para o osso delas Que eu vou estar dando bastante coisa Agora para elas Esse aqui é para o osso Que eu estou dando para ela Para a esticulação delas Porque elas crescem muito rápido Acho muito grande E esses são os remédios Que eu tive que pegar lá São dois Que eles passaram para ela Que é por 3 semanas Eu tenho que dar para ela Para ela Então foi isso galera Olha como é que ela está linda Olha só minha nega E é pai Mas eu estou sempre Com cuidado com ela Para ela não Para ela não ficar pulando muito Se machucando Eu estou deixando elas brincar ali Agora ali Só mesmo para fazer o vídeo Para vocês aí galera Mas ela fica sempre Reservadinha Para ela melhorar Epa E Foi a luta Mas deu tudo certo Graças a Deus Deus em primeiro lugar E a outra notícia Que eu quero dar para vocês também Essa notícia é muito boa Graças a Deus A gente escolheu aí O nosso padrinhador aí Do nosso canil aí De Goiânia Que nós vamos estar abrindo aí Do canal Planeta Pet Né Vou estar postando aí Para vocês a foto dele No começo eu tinha escolhido Um outro O Blue Né Mas acabei mudando de ideia O Jack Né Que é o dono Do criatório Elliot Bloodline Ele me ajudou na escolha aí Deu tudo certo Eu escolhi o Lilic Né Com o branco Cachorro muito lindo Vocês vão estar vendo a foto aí Vai virar um monstro Né Estou muito satisfeito Com essa escolha E galera Acompanha aí Que eu vou estar indo lá Buscar ele Vou estar fazendo o vídeo Do começo até o final Vou estar mostrando os cachorros Do Elliot lá Vou estar ficando lá com ele Vou estar mostrando para vocês Tudo lá Né Que vai ser maravilhosamente Vai ser muito bom Beleza galera E galera Eu quero dizer para vocês Que sempre Deus no coração Sempre fé em Deus Que tudo dá certo na vida E luta, luta Beleza galera Não esquece de dar aquele like maroto Quem gostou do vídeo aí E vamos que vamos Vou estar postando vídeo agora Toda semana Um videozinho para vocês E mostrando As nossas Filhotonas ali Que estão crescendo demais Valeu galera Não esquece de dar aquele like maroto Para estar fortalecendo o canal Valeu Fui Abraço Bloxi Vem Vai tchau para a galera aí Tão grande Viu galera Nossa Ok galera Abraço Fui Tchau